Vamos continuar aqui o estudo das sete igrejas e as sete cartas do apocalipse, cada carta para uma igreja, cada igreja não esqueça que é um período da igreja cristã, começando no Pentencostes, quando Deus soprou do Espírito e começou a obra, ide por todo o mundo, veio a primeira igreja de Éfeso, primeiro período, depois Esmirno, segundo período da era cristã e é claro, os anos vão passando, veio Pérgamo, o terceiro período, quando a igreja começou até a mistura, quando a igreja foi instituída pelo governo como a religião oficial cristã e aí começa a história, hoje vamos falar sobre o quarto período da igreja que é a igreja em Tiatira e vamos começar aqui, diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a que com ela aduteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dá-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, do 18 ao 19. E o estudo diz, o Senhor Jesus reconhece que a igreja em Tiatira apresentava uma série de coisas que lhe agradam, tais como obras, amor, fé, serviço, perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Mas o grande erro era o de tolerar Jezabel em seu meio. É justamente aqui que se revela que uma intensa atividade, uma intensa atividade pode também esconder um grande pecado. Ainda que muitos servos pensem que as suas obras possam justificar pecados escondidos, aqui o Senhor considera essa situação e a repudia. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo encoberto por obras, por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Mas, infelizmente, isso é o que mais tem acontecido dentro da igreja de nosso Senhor, já que muitos que tanto têm se dedicado à obra de Deus, tentando levar a salvação a outros, se esquecem de cuidar de si mesmos. Os cristãos podem até arranjar inúmeras razões para se justificar e, assim, tentar esconder a sua verdadeira condição espiritual. Mas, nada pode passar desapercebido diante dos olhos do Filho de Deus. Quando a sedução de Jezabel, não cremos que possa ser literalmente uma mulher, mas, sim, que representa uma situação, uma conduta diabólica que estava a colocar em risco até a salvação deles. Quando o Senhor Jesus faz referência às Isabel, é para que consideremos a história da vida dela em relação a Israel e, a partir daí, possamos ter uma ideia do perigo que ela representa, não somente para a igreja em si, mas para cada cristão. Muitas pessoas têm confessado uma fé cristã, mas têm vivido uma penúria de vida, casamento destruído, saúde abalada, ruína financeira, etc. A verdade é que sempre há demônios operando por trás disso. Entretanto, eles, os demônios, não podem fazê-lo se não houver uma brecha, pois sempre há um motivo, uma causa por trás de um efeito. Tem acontecido de pessoas assim dizerem que não há nada de errado com elas, porém, podem estar sendo influenciadas pelo espírito enganador de Jezabel. Para aqueles que se firmaram contra a doutrina de Jezabel, o Senhor lhes promete, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ele adverte muito seriamente, conservem o que tem, não se deixem corromper. E a pergunta é, por quanto tempo isso? Até que o Senhor Jesus, ele venha. Fique com o estudo em mãos, por favor. Muito bem. Vamos entender o significado espiritual da igreja? Claro, existe o significado histórico. E a gente sabe que cada igreja é um período, então nós temos que entender o que eles viviam naquela ocasião. Nós sabemos que a igreja em Pérgamo foi a igreja que viveu um pouco do período em que as pessoas ainda morriam pela fé, mas foi o período em que a igreja, ela foi reconhecida pelo Estado como religião oficial, por Constantino. E aí, os cristãos de perseguidos passaram a ser aceitos. E ser cristão era, podemos assim dizer, apoiado até pelo governo. E aí, muitos começaram a se converterem, entre aspas, ao cristianismo. E começou a haver a mistura. E é óbvio, é claro, surgiu a igreja misturada, que é a igreja que confessa Jesus, mas ao mesmo tempo levam as pessoas à idolatria. Muito bem. esse período aqui é a continuidade. A igreja em Tiatira é a continuidade. Só que agora, a coisa já está mais, as raízes do diabo, podemos assim dizer, já estão mais profundas no que diz respeito a essa mistura, a essa divisão. E é claro, quando o primeiro diz aqui, vamos identificar os fatos. primeiro Jesus disse, conheço tuas obras. Então, ninguém esconde nada de quem? De Deus. Mais à frente, ele diz, eu sou aquele que sonda a mente e os corações. E ele elogia essa igreja pelo trabalho, pelo serviço, pelas obras. e ao mesmo tempo, ele diz, olha, existe alguns aí no vosso meio, né, tem um contra ti, o tolerado, quer dizer, não era fora da igreja, era dentro. Tem alguns aí que sustenta a doutrina de Jezabel. Quem foi Jezabel? Você lembra da história de Elias, que orou e o fogo desceu de onde? do céu. Naquela ocasião, o povo estava dividido entre servir a Deus e servir a quem? Baal. E eles estavam divididos porque Jezabel, mulher de Acabe, perverteu tanto ele, que era o rei de Israel, como perverteu o povo. Levou o povo de Israel a se prostituírem, dando as costas para Deus e se voltarem para Baal. oferecer culto a Baal, sacrifícios a Baal, comidas oferecidas a Baal. Mas isso foi antes do cristianismo. Isso foi um período de Israel. Por que que Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus que abre a carta dizendo estas coisas, diz o Filho de Deus. Por que que depois de praticamente, sei lá, mais de mil anos, ele novamente fala sobre este episódio. Porque quando a igreja começou a se misturar e aqueles que entraram para a igreja ou aqueles que passaram a tomar a direção da igreja, de Jesus, começaram a se desviar na conduta, começaram a trazer os costumes pagãos, começaram a criar doutrinas completamente contrárias, o que que eles fizeram? O mesmo que Jezabel. Você sabe, estou falando do histórico para você entender, você sabe que hoje a religião oficial, a religião que predomina no mundo, ela sustenta a doutrina de Balaão. e não apenas sustenta a doutrina de Balaão, como der-tupou a palavra de Deus, trazendo outras doutrinas. E quem são essas pessoas? Ou quem é? Era aqueles que um dia procederam da igreja de Jesus, da igreja primitiva. Por isso que na carta Jesus diz aqui, ele é claro, ele diz, olha, conserva o que tem até que eu venha. Então, esses que mantiveram a doutrina de Balaão e fazem até hoje, esses que trouxeram o culto a Balaão, que se desviaram, que criaram outras doutrinas, são aqueles que no meio da igreja não guardaram guardaram sua fé, não conservaram o que tinham. Então, essa religião que está difundida no mundo, nessa ocasião, estava tentando perverter outros que ainda mantinham sua fé como no princípio. nós sabemos que essa religião pede para que adore o quê? Outros deuses. As doutrinas diabólicas e que são antibíblicas, como batizar a criança, acender vela mortos, fazer indulgência para quem já morreu, ou fazer pedição e penitência pela alma do morto, são doutrinas, coisas que foram criadas que são totalmente antibíblicas. Mas, infelizmente, houve aqueles que aderiram a isso, que se deixaram levar, mesmo sabendo, você vê que a coisa é tão séria, que você pega os dez mandamentos lá em Êxodo 20, na Bíblia Sagrada, e você pega os dez mandamentos criados por essa igreja e que você, quando era criancinha, já deve ter feito, quem lembra? Sabe do que eu estou falando? Você pega os dez mandamentos, eles arrancaram um mandamento, derduparam, arrancaram o mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim, não adorarás, não darás culto, não se prostrarás, não farás para ti imagem, etc e tal, mas pastor, se eles tiraram um, então ficou nove, não, pegaram o último mandamento e dividiram em dois, olha que deturpação, olha que absurdo, não, isso é só para você ter uma ideia do que a Jezabel naquela ocasião estava a fazer e o poder deles, o poder deles, a influência deles era quem não seguisse as doutrinas, quem não aceitasse as doutrinas é um herege, vai pagar com a própria vida, então você imagina aqui os que permaneceram fugindo, se escondendo, porque não queriam aceitar aquilo, não queriam aderir a doutrina de Jezabel, não queriam encontro dos princípios de Deus, não queriam aceitar essa deturpação da palavra de Deus, queriam manter sua fé como no princípio, fiéis, servindo a um só Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus e não de homem, imagina essas pessoas, Jesus disse, olha, eu conheço as vossas obras, embora esses que mantinham as doutrinas de Balaão, perdão, desculpe, que mantinha a doutrina de Jezabel e que se prostituíam como Jezabel se prostituiu com outros deuses, essas pessoas faziam serviços em nome de Jesus, elas faziam serviços para Deus, por isso que Jesus aqui diz, conheço tuas obras, mais numerosas que as outras, que serviço é esse? ajudar o próximo, atender a necessidade dos outros, mas mesmo fazendo obras, serviço, porque eles se desviaram da verdade, porque eles trocaram Deus por outro, porque eles não aceitaram permanecer, aquelas obras não iriam acobertar o erro deles, agora é claro, estou falando de história, sentido espiritual hoje é outro, de repente você está aqui e você diz, pastor, já larguei a idolatria há muito tempo, eu já larguei os costumes antibíblicos, doutrinas de homem há muito tempo, mas aí é que está, o diabo trabalha com engano, o diabo ele, ele, podemos assim dizer, ele é observador, veja que no período da igreja, satanás tentou destruir a igreja com perseguição, perseguiu, perseguiu, perseguiu e os cristãos queimados nas arenas de leões, e o diabo ele viu que estava sendo ineficaz, porque quanto mais cristão morria, mais pessoas se convertiam, então o diabo mudou a estratégia, opa, eu vou trabalhar de dentro para fora, não de fora para dentro, então fez os cristãos serem aceitos pelo governo e começaram a dertupar a palavra de quem? De Deus, só que nos tempos de hoje é outro, de repente você largou a idolatria e as doutrinas do diabo, você não acende mais vela morto, você não crê nessas doutrinas, mas como nós acabamos de ler a doutrina da Jezabel ou essa na sua vida é um desvio de conduta, onde você não se mantém na sua origem espiritual fiel, sincero e verdadeiro, e de repente você tem uma ocupação da igreja, de repente é um pastor, é um esposo, é um obreiro, é um membro, porque quando a gente prega, prega para todo mundo e de repente você pensa, ah, mas espera aí, eu evangelizo, eu dou ofertas, eu participo dos eventos de caridade lá para dar comida para os sem-teto na rua, eu sou uma pessoa que estou todo dia na igreja, mas o que adianta se você sustenta a Jezabel na tua vida e essa Jezabel pode ser a mentira, o engano, a prostituição, a mágoa, de repente essa Jezabel é a maneira que você trata as coisas de Deus, com desdém, com desprezo, de qualquer forma, então essa Jezabel hoje é um desvio, a pessoa não está servindo a Jesus na sua integridade, no seu de todo o coração, de toda a fé, como diz a palavra, de toda a alma, por isso que o Senhor diz, eu sou aquele que sonda a mente e o coração, por quê? Porque ele sabe, ele sabia naquela ocasião que existia pessoas que não aceitavam, eu não aceito me curvar para isso, eu não vou aderir a essa safadeza, eu não vou me voltar para isso, ah, mas está todo mundo fazendo, não vou, eu vou manter a minha fé, ah, mas se você se manter assim, você vai ser perseguida, nem que seja, mas você vai pagar com a própria vida, que pague, mas eu não vou me vender, então responda para a senhora e o senhor, você que está aqui, você tem mantido o que você tem, o que nós temos? Se nem o nosso corpo é nosso, se hoje você morrer, acabou, se hoje nós morremos, acabou, ontem eu estava postando uma mensagem na rede social e vi um post de uma jovem obreira e ela falou, hoje Jesus chamou o meu marido, novo, rapaz, deve ter 40 e poucos anos, ele foi para a igreja de manhã, serviu a Jesus como obreiro, pegou a bicicleta, foi fazer uma atividade física, teve um mau súbito e morreu, então, se você está mantendo a doutrina de Jezabel, o pecado, o desvio da conduta espiritual, Deus diz ali, dei tempo para se arrepender, se arrependa, antes que seja tarde, ele fala, dei tempo para que se arrependa, ela, todavia, não quer arrepender da sua prostituição, então, Deus está te dando essa oportunidade de você se arrepender, e se você não fizer isso hoje, pode ser tarde, porque tanto o Senhor pode vir como nós, da mesma forma que esse jovem podemos partir, como da noite para o dia, então, é necessário você que está aqui dentro, não ser enganado pelo espírito do engano, que diz assim para você, ah, tu está na igreja, tu não está 100%, mas Deus entende, você não largou todo mundo, mas Deus entende, de repente, a Jezabel que levou o povo a adorar os ídolos e comer comida sacrificada, de repente, a tua idolatria é uma pessoa, tua idolatria é teu namorado, é teu marido, é teu filho, é teu neto, por quê? Porque você chega a deixar Deus de lado para agradá-lo, atenção, eu não estou falando que você está deixando ele de lado para servir a uma exigência nossa, não, de repente, para agradar a B ou C coisas e pessoas, você vai contra o que você tem, que é a salvação, a comunhão com Deus, a sinceridade, e aí você se vende, ah, Deus está vendo o que eu vou ter que fazer, Deus está vendo que tem que ser desse jeito, de repente, é o teu patrão, de repente, é o teu filho, eu não sei, e você acaba lançando mão da tua comunhão por causa de algo, de repente, e essa é a Jezabel, mas somente você pode fazer essa avaliação, mas aqui o Senhor diz, conserva o que você tem, o que nós temos, o que eu tenho, eu tenho o que o Senhor conquistou na cruz, a minha salvação, e nas minhas orações eu falo, meu Deus, se for para perder o que eu conquistei há 29 anos atrás, que eu perca tudo, mas que eu permaneça, então tem gente perdendo o mais importante por causa de alguém, por causa de alguma coisa, por causa de um sentimento bobo, por causa de um orgulho, por causa do mundo, da vaidade, da ambição, eu não sei, eu não sei qual é a Jezabel que está te desviando de Jesus, mas conserva o que você tem, o que nós mais temos de precioso é a vida eterna, e aqueles que se mantiveram ali os pouquinhos daquela igreja em Tiatira, pagaram caro por isso, mas não largaram o mundo da sua fé, a vida é assim, dentro da igreja vai haver o joio e o trigo, vai haver os que querem Jesus e os que não querem, o próprio Senhor falou um de vós é Satanás, essa mistura sempre vai haver, mas veja que mesmo o diabo tentando destruir a igreja de dentro para fora, deturpando a palavra, trazendo doutrinas de homem, ele não conseguiu extinguir aqueles que permaneceram levando essa verdade, se eu estou aqui hoje pregando ela, e se em muitos outros lugares essa verdade é pregada, é porque pessoas se conservaram fiéis, não se entregaram, não se curvaram a doutrina da Jezabel, mantiveram sua fé como no princípio na primeira igreja, fiéis, tementes a quem? A Deus, e isso é de cada um gente, porque agradar a Deus não é, entenda, o mundo não vai ficar melhor para você servir Jesus, se você está à espera que o mundo fique melhor para você dizer, agora eu vou servi-lo, se você está à espera que o diabo te entende menos, pelo contrário, o mundo está a ficar pior porque é uma profecia bíblica, e o diabo vai fazer mais e mais pressão em cima de todos nós, para que você se deixe levar pelo engano e pense, no fundo ninguém consegue mesmo, eu vou me deixar levar por isso, se você deseja tanto permanecer, então você vai pedir agora o avivamento, Senhor, aviva a minha fé, eu quero me guardar, guardar o que eu tenho, minha salvação, não quero olhar para trás, você vai fazer isso agora, e você que reconhece que há um desvio, que se deixou levar pela Jezabel desse mundo pecado, você vai confessá-lo e vai abandoná-lo, vai se arrepender, e aí nós vamos participar da ceia do Senhor, amém? Quem entendeu? Muito bem.